Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Enxaqueca afeta milhares de pessoas no mundo inteiro. Operação Verão no Pará realiza combate ao trabalho infantil. Emopa convoca doadores para suprir estoque baixo de sangue. Universidade Federal do Pará realiza pesquisas arqueológicas no engenho Murutuku. E no quadro Direitos vamos falar sobre os direitos dos turistas. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de um problema de saúde que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. A enxaqueca. Entre as 20 doenças que mais afetam a pessoa para a vida diária se encontra a enxaqueca. Em 16º lugar, um tipo de dor de cabeça que está relacionada a fatores genéticos. Existem mais de 100 tipos de dor de cabeça. Entre eles a enxaqueca e a cefaleia tensional, que é a dor de cabeça comum, ocasionada pela tensão do dia a dia. A enxaqueca atinge principalmente as mulheres por questões hormonais. Para rotular de enxaqueca, o indivíduo tem que ter pelo menos cinco crises seguidas de dor de cabeça. Predominantemente unilateral, seja a direita ou a esquerda. É o mais comum que seja na região frontotemporal, essa área anterior. Ela normalmente ou é pulsátil, ou seja, bate como se fosse a batida do coração, ou eventualmente em compressão. E deve ter alguns fatores associados. Náusea e ou vômito. Ter fotofobia, que é a sensibilidade extrema à luz. Ou fonofobia, que seria a sensibilidade ao barulho durante a crise. Alguns têm também a osmofobia, que é a sensibilidade aos cheiros. E ter duração entre 4 e 72 horas, pelo menos. Já na cefaleia tensional, dor de cabeça provocada por tensão, ela é mais em compressão, mais difusa. Ela pode ou não provocar náuseas e vômitos. Normalmente, ela não tem a fotofobia, ou a fono, ou a osmofobia associada. E elas têm muitas vezes uma frequência mais alta. As causas estão relacionadas a fatores genéticos e a situações cotidianas que acabam desencadeando as dores. Como o consumo de chocolate ou frutas ácidas, a sensibilidade à luz, ao calor ou a cheiros podem interferir. É preciso estar atento aos sintomas para acionar o médico quando necessário. A automedicação pode agravar o problema. Existem dois tipos de enxaqueca. A enxaqueca sem aura e a enxaqueca com aura. A aura é um sintoma que precede ou vem junto com o início da dor. As duas auras mais comuns são fenômenos visuais. Um deles é que aparecem pontos luminosos na vista ou há um corte na metade da visão com escurecimento, seguido de um escurecimento da visão e depois vem a dor. A outra são as auras parestésicas. A pessoa tem, de repente, uma dormência de um braço ou da hemiface, língua, que são seguidas pela dor de cabeça. E a enxaqueca sem aura, que vem sem nenhum fator comemorativo desse inicial. Até mesmo o cérebro de pessoas que sofrem com a enxaqueca é diferente em relação à reação a estímulos nervosos. O tratamento é feito com medicamentos e a intensidade muda de acordo com o perfil e a quantidade de crises sofridas por cada paciente. Você tem dois tipos de tratamento principais. Ou você trata a crise quando você tem crises ocasionais. Tem uma crise, duas crises por mês. Você trata somente a crise. Aí você usa o anti-inflamatório, o analgésico e a droga de escolha, que são um grupo de medicações chamados tripitanos, que são remédios que atuam basicamente na enxaqueca. Elas devem ser tomadas logo no início da crise, persistindo a crise com duas horas depois, isso é feito outro comprimido. Existem vários tripitanos, aí o médico que vai tratar o paciente vai adequar um tripitano melhor às crises dele. As pessoas que já têm maior frequência de crise, o tratamento já seriam os tratamentos profiláticos de crise. Os casos de violência contra o idoso têm aumentado nos últimos anos no estado do Pará. A Delegacia de Proteção ao Idoso da Polícia Civil em Belém revelou que até o mês de junho deste ano foram registrados 642 atendimentos. No ano passado, o número total de casos registrados foi de 500. As denúncias feitas pelo Disque Denúncia 181 e pelo Disque 100 também aumentaram, chegando a mais de 220, com uma média de 25 ligações por mês. Os crimes mais frequentes e registrados são os desvios de proventos financeiros, como pensão e aposentadoria, humilhação e maus-tratos. Em grande parte, os autores dos crimes são membros da própria família, da vítima ou vizinhos. A Fundação Papa João XXIII realiza, neste mês de julho, a Operação Verão de Combate ao Trabalho Infantil. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, a Operação Verão da Fundação Papa João XXIII contra o Trabalho Infantil iniciou neste final de semana. A gente vai conversar com a Consuelo Couto, que é a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Fundação Papa João XXIII. Qual o objetivo dessa operação contra o Trabalho Infantil? O objetivo da Fundação não só é fazer a sensibilização das famílias que estão com crianças e adolescentes no trabalho infantil, assim como desenvolver ações de prevenção. Agora, de que forma essas ações vão acontecer? Como é que vão atuar as equipes da Fundação Papa João XXIII? As equipes vão atuar em Coraci, na Ola de Coraci, em Oteiro e em Mosqueiro, em toda a extensão do Mosqueiro. Quais são as principais práticas que vocês identificam nessa situação do trabalho infantil? Como é que vocês identificam essa prática de colocar as crianças para trabalhar nesse período? É uma forma das famílias garantirem uma renda extra. Nós sabemos que a população vive numa situação de dificuldade, em busca de estratégia de complementação de renda. Então, como é mais fácil para a população, essa população que coloca a criança e o adolescente na rua, obter essa renda através da criança e do adolescente, vendendo algum tipo de produto, ela se utiliza desse método, que não é o método mais indicado, porque a criança e o adolescente precisam estar na escola. Então, a gente poderia falar um pouco também a respeito dos danos que são causados à criança, o seu desenvolvimento intelectual, a questão do lazer nesse período, por conta do trabalho infantil? Os danos, com certeza, são muitos. A criança deixa de brincar, deixa de trocar informações no que diz respeito à faixa etária dela, com o público-alvo da faixa etária dela, porque se ela está na escola, o que vai acontecer? Ela vai socializar com crianças e sobre a orientação de um professor. A família tem uma tarefa de desenvolver o processo educativo familiar, de fortalecer os vínculos familiares. E a escola tem o objetivo de socializar informações pertinentes ao conteúdo formal e a se relacionar com o conteúdo formal e as brincadeiras, que se ela estiver desenvolvendo o trabalho, ela vai se afastar desse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que contribui ao desenvolvimento cognitivo. Quando forem identificadas essas situações de trabalho infantil, qual será o procedimento que as equipes vão tomar nessas situações? São encaminhados aos CREAS e CRAS. No CRAS ele vai estar incluído no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Vai ser encaminhado para o CADÚNICO, se ele já não estiver no CADÚNICO ou no Programa Bolsa Família, e nos CRAS para o atendimento do PAEF. Muito obrigada pela sua participação, Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Ontem, a presidente da FUNAI, Maria Augusta Acirati, vistoriou o prédio da Casa do Índio em Altamira. A obra foi feita pela empresa Norte Energia, responsável pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, como parte do plano básico ambiental do empreendimento. A visita foi acompanhada por índios das tribos Chipaia, Chicrim e Juruna. Não houve consenso sobre as melhorias, mas parte dos índios pediu que uma área de grama fosse cimentada e que fossem instalados aparelhos de ar-condicionado em cômodos do prédio. Segundo a Norte Energia, o projeto foi definido como participação ativa de lideranças indígenas da região. A Casa do Índio servirá como abrigo para indígenas que estiverem de passagem pela cidade e deve atender 3.500 índios de 36 aldeias da região do Xingu. Todas as quartas-feiras recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas sobre direito e cidadania. Hoje ele fala sobre os direitos das pessoas em questões ligadas às viagens de turismo. Não é isso, Patrícia? Nesse nosso quadro de direitos de hoje, o doutor Paulo Barradas está aqui conosco para falar sobre os direitos dos turistas, porque as pessoas que estão fora do seu domicílio, viajando, passeando, se divertindo, não é, doutor Paulo? Também têm seus direitos garantidos. Com certeza absoluta. O turista tem uma situação de vulnerabilidade porque ele está distante de sua família, distante de seu domicílio, distante de tudo que é seu. Então ele tem uma condição de vulnerabilidade, de fraqueza, que isso tem que ser respeitado e tem que ser compensado com a segurança da transação jurídica firme e valiosa. Quando eu faço a aquisição de uma passagem, seja ela de ônibus, de avião, de trem, do que quer que seja, do transporte que for, de táxi, eu estou firmando um contrato bilateral, onde a minha obrigação é pagar e a obrigação do meu fornecedor é me transportar. Naquela hora que está aprazada, o pagamento não pode atrasar, a viagem não pode atrasar. Se no momento de eu embarcar, principalmente nos aeroportos, a empresa fizer aquela prática conhecida como overbooking, praticar a prática do overbooking, que é, ela tem um avião de 100 lugares, ela vende 150 passagens. Os primeiros 100 que fizerem o check-in estão dentro, o resto está fora. Não é bem assim. Isto é uma prática abusiva, se a empresa vai ter prejuízo ou não vai ter prejuízo, o problema não é meu. O fato é que eu adquiri passagem para embarcar naquele momento, naquele voo, e vou embarcar naquele momento, naquele voo, até porque outras obrigações vão depender disso. Hotéis, locação de veículo e por aí vai. Assim sucessivamente. Às vezes reunião, às vezes a viagem não é de turismo, reunião de negócios, enfim, uma audiência que o consumidor não pode ficar, ele não pode ser desprezado em seus direitos em momento algum. Se isto acontecer, deve ser imediatamente notificada a ANAC e deve imediatamente ser notificado o PROCON e a polícia, porque isso é um crime contra o consumidor, imediatamente a empresa tem que colocar esse passageiro no outro voo para que ele não perca o seu compromisso e, ainda assim, mesmo que em outro voo, ele deve ser indenizado pelo dano moral, sofrido pelo susto de poder perder todo o seu planejamento. E se ele, então, perder um compromisso, uma consulta médica, tiver algum outro prejuízo por conta desse primeiro, que foi o atraso no voo, que tipo de ressarcimento o consumidor, com que tipo de ressarcimento o consumidor pode contar? É muito mais grave aí. E aí, quanto mais grave o dano, maior o valor da indenização. Essa mensuração, medir o quanto dessa indenização cabe ao juiz. Uma situação é, eu marquei sozinho, solteiro, de sair de férias. O meu voo praticaram o overbooking e eu só pude embarcar duas horas depois. Houve prejuízo? Houve. Porque a minha programação não era para embarcar duas horas depois, era para embarcar naquele voo que saiu onde fizeram o overbooking. Já há aí o dano moral. Mas, muito pior é se, por exemplo, vou puxar a brasa para a minha sardinha, eu, advogado, tenho uma audiência no outro estado, adquiro a passagem, a empresa pratica o overbooking e eu perco a audiência. E por conta dessa audiência perdida, eu posso trazer prejuízo ao meu cliente. Tudo isso, quem há de indenizar é quem criou o prejuízo, ou seja, a empresa fornecedora. Tá certo, doutor Paulo. A gente volta a conversar no próximo bloco. Há você aí de casa que quiser participar conosco, que quiser sugerir temas para as nossas entrevistas. O número é o 40069211. Marcos. A Procuradoria Regional Eleitoral ajuizou 42 ações de impugnação contra o registro de candidaturas no Estado do Pará dos cerca de 980 pedidos de registros feitos ao Tribunal Regional Eleitoral. Das candidaturas contestadas, uma é para governador, duas para o Senado e duas para a Câmara Federal. As outras 37 candidaturas consideradas irregulares pelo Ministério Público Eleitoral são para o cargo de deputado estadual. Os candidatos que tiveram suas candidaturas impugnadas têm sete dias para contestar a impugnação. Após as ações de impugnação, cabe à Justiça Eleitoral julgar os pedidos e decidir pelo deferimento ou não dos registros. Foi lançado em Belém o Disque Denúncia Eleitoral, o serviço telefônico gratuito para denúncias de crime, corrupção ou fraudes eleitorais. O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral vai funcionar como um serviço de denúncia para a população diante de casos de irregularidades nas próximas eleições. O Disque Denúncia funciona há 24 horas. Nas últimas eleições de 2012, foram registradas quase 400 denúncias. 90% foram encaminhadas para o Ministério Público Federal. Entre os casos mais denunciados, estavam a compra de voto e a propaganda irregular. O número do Disque Denúncia Eleitoral é 0800-096-0001, mas só deve começar a funcionar dentro de 15 dias. A Prefeitura de São Luís do Maranhão tem 60 dias para apresentar programa de reforma, acompanhamento e fiscalização das feiras da capital. A decisão é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão. A reforma e adequação de cada uma das feiras e mercados devem começar no prazo de 120 dias. A Vigilância Sanitária Estadual e a Fundação Nacional de Saúde constataram irregularidades nas feiras, como péssimo estado de conservação nas instalações sanitárias, elétricas e hidráulicas, e precárias condições físicas no sistema de abastecimento de água, além de lixo a céu aberto. A Prefeitura recorreu e pediu a reconsideração da sentença. O Pará foi o estado da região norte que mais gerou postos de trabalho no setor industrial durante o mês de maio deste ano. Os dados são de uma pesquisa do Diese Pará. Segundo o relatório do Ministério do Trabalho, no mês de maio, a indústria de transformação registrou em todo o Pará 3.458 admissões contra 3.442 desligamentos, apresentando um saldo positivo de 16 empregos com carteira assinada. De acordo com o Diese, o Pará também apresentou bons resultados no balanço de empregos formais da região nos últimos 12 meses. A pesquisa revela que de junho de 2013 a maio de 2014, o estado foi o segundo colocado na geração de empregos formais do setor industrial em todo o norte, com um saldo de 1.432 vagas. Em um ano, foram feitas em toda a região, no setor da indústria de transformação, 150.937 admissões contra 143.272 desligamentos, gerando um saldo positivo de 7.665 postos de trabalho, com destaque para o Amazonas, que registrou o saldo positivo de 4.731 novos postos, seguido pelo Pará. 20 taxistas que trabalham no Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, no Oeste Paraense, iniciaram um curso de língua inglesa com o objetivo de melhorar a qualidade no atendimento ao turista que chega à cidade. O curso é promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e o material didático foi desenvolvido em parceria com o projeto Caravana, que conta com professores experientes no ensino de idiomas. Os taxistas irão receber certificado de conclusão do curso e o selo Amigo do Turista. Após oito anos, a Prefeitura de Tucuruí anunciou para setembro o concurso público para preenchimento de vagas em órgãos municipais. Caroline Guimarães tem mais informações. A Prefeitura de Tucuruí deverá publicar, no dia 25 de julho, o edital para o concurso público. A data prevista para a realização do certame é no dia 14 de setembro, de acordo com documentos do Ministério Público do Estado. No expediente assinado pelo prefeito de Tucuruí, Sancler Ferreira, não consta, no entanto, o número de vagas e nem os cargos que deverão ser preenchidos com o concurso público. Hoje, o município absorve cerca de 3.800 funcionários contratados. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, o Emopa convoca doadores para suprir estoque baixo de sangue. Universidade Federal do Pará realiza pesquisas arqueológicas no engenho Murutuku. E vamos voltar falando sobre os direitos dos turistas. É no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de tecnologia e educação. Segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação na educação, o número de professores que usa a internet durante as aulas aumentou em relação ao ano de 2012. De acordo com o estudo, 46% dos professores de escolas públicas utilizou a internet durante as aulas no ano de 2013, um aumento de 10% em relação a 2012. Com o uso da internet, há a possibilidade de acesso a vários recursos. Entre os mais utilizados pelos professores, segundo a pesquisa, estão ilustrações e imagens, textos, questões de prova e vídeos. Estão abertas as inscrições para o terceiro processo seletivo especial 2014 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O processo seletivo será feito em uma única etapa com realização da prova no dia 24 de agosto de 2014, no horário de 8h ao meio-dia. Além da redação, os candidatos deverão responder 40 questões objetivas que correspondem às disciplinas de língua portuguesa, matemática, literatura, biologia, história, geografia e também química e física. O conteúdo programático corresponde à matriz do Enem de 2013. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de julho no endereço eletrônico www.ceps.ufpa.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Desde ontem acontece no país a sexta cúpula do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além dos cinco presidentes e primeiros ministros dos países que compõem o grupo, hoje em Brasília participam como convidados os dirigentes de 11 nações sul-americanas. No primeiro dia de encontro, os países anunciaram a criação do novo Banco de Desenvolvimento para o BRICS. A sede do banco ficará na China e o primeiro presidente será indiano. O Brasil poderá indicar o primeiro presidente do Conselho de Administração do banco. O objetivo da instituição financeira será o financiamento de projetos de estrutura em países emergentes. Segundo pesquisa do Diese, realizada em vários pontos de vendas da capital, o açaí teve um aumento de quase mil por cento nos últimos 20 anos. O açaí está presente na mesa de muitos paraenses e pode ser consumido de diversas maneiras. De acordo com o Diese, em 20 anos, este produto apresentou um aumento de quase mil por cento. A pesquisa foi realizada em vários pontos de vendas da cidade e foi divulgada nesta semana. De acordo com a pesquisa do Diese, no ano de 1994, o litro do açaí era comercializado a R$ 1,50. No ano de 2000, o litro passou para R$ 3,50. Já em 2013, o produto poderia ser encontrado custando R$ 14. Nos dias de hoje, o açaí pode ser encontrado custando em média R$ 16 o litro, com reajuste recorde acumulado de 950,77%. E vamos retornar com Patrícia Nascimento. Ela está com o advogado Paulo Barradas, que responde sobre viagens de turismo. Não é isso, Patrícia? No primeiro bloco, nós falávamos sobre os atrasos de voos e o ressarcimento que o turista deve ter nesses casos. Mas, doutor Paulo, existe uma outra situação muito comum, que é o extravio de bagagens. Isso também é muito complicado e a gente vê recorrentemente como é que o turista deve agir nesse caso. Grave e, nesse caso, é mais comum acontecer em aeronaves, me parece, do que em transporte rodoviário, porque no transporte rodoviário a gente tem acesso ali à bagagem. Na aeronave, não. É a empresa que faz esse caminho. Bom, no momento do embarque, é muito importante que o consumidor solicite uma declaração de bagagem. É um documento da empresa, onde ele vai dizer o que tem ali naquela bagagem. Vamos, por hipótese, dizer que eu estou levando uma bagagem só com roupas. E eu declaro que ali tem roupas. O peso da bagagem que vai ser pesada lá, até por uma questão técnica, ele me diz aproximadamente a quantidade de roupas que existem. Então, tem como a gente ter uma noção bem próxima da realidade. Eu não diria exata, mas bem próxima da realidade. Se, além de roupas, eu tenho ali na minha bagagem algum tipo de objeto, lógico, objetos lícitos, eu devo declarar. Por quê? Vamos dizer que eu tenho na minha bagagem um livro, um livro raríssimo. Eu declaro que eu tenho roupas e que eu tenho livro, autor tal, nome tal, edição tal, de tal ano. Por quê? Porque a responsabilidade é da empresa. Se a empresa extraviar a minha mala, de antemão ela já sabe o que é que tinha ali dentro. De antemão ela já sabe o que é que ela vai ter que me indenizar. Então, é muito importante a gente fazer a declaração de bagagem para não haver prejuízo. Para que se possa provar depois, num caso dessa excepcionalidade do extravio da bagagem, o que havia dentro da mala para poder ser indenizado. No caso de transportes rodoviários, o doutor Paulo, o senhor falou, citou essa situação. Por exemplo, a gente vê muito situações de violência nas estradas, quando acontecem assaltos, por exemplo, de quem é a responsabilidade dessa situação? A partir do momento que o consumidor ingressou no veículo, seja ele aeroviário, rodoviário, hidroviário, a responsabilidade é da empresa que está prestando serviço. Então, vamos dizer que eu vou aqui para uma das cidades maravilhosas do interior do Pará, onde só tem acesso de barco. Ou até tem rodoviário, mas também tem barco, eu pessoalmente prefiro barco. Aí, eu entrei no barco, houve um acidente com barco, responsabilidade é da empresa. Até porque a empresa é o fornecedor de serviço. É ele que vai ter seguro, é o seguro pago pela empresa que vai se responsabilizar por todos os prejuízos. Isso vale para aeronaves, como por exemplo, já teve voo que partiu do Brasil em direção à França e no meio do Oceano Atlântico se perdeu e até hoje ninguém sabe, ninguém viu responsabilidade integral das empresas. Agora, no caso de abusos dos direitos do consumidor e do turista que não está no seu estado de origem, ele deve se dirigir ao PROCON, mas aí os processos têm uma certa demora, e aí ele precisa voltar para a sua cidade. Como é que funciona? Como ele deve acompanhar? De que forma ele deve? Sim. Vamos supor que a minha bagagem tenha sido extraviada em outro estado. Eu posso fazer essa reclamação depois que eu concluir a minha viagem e demandar daqui do meu estado que o PROCON ou a Delegacia de Crimes Contra o Consumidor ou até o Poder Judiciário, dependendo da extensão, vão chamar, acionar o fornecedor lá contra quem eu vou me insurgir e ele vai ter que se defender aqui. No caso de hotéis, reservas de hotéis que não são cumpridas ou que o hotel não corresponde ao que foi vendido para o consumidor, como é que o consumidor deve agir nessa situação tão delicada em que ele se encontra até vulnerável, sem saber para onde correr? Aí o bom senso, ele deve reinar. Vamos supor que o hotel me vendeu um pacote onde eu ficaria num quarto com uma cama de casal e ar-condicionado. E eu chego lá, só tenho uma cama de solteiro e ventilador. Eu devo registrar uma ocorrência policial e devo solicitar perícia. Ou seja, no local onde eu estou, que eu vou passar um tempo lá, vem o perito e vai constatar que o quarto dormitório onde eu me encontro só tem uma cama de solteiro e o ventilador. Este documento eu vou utilizar quando eu chegar aqui para poder acionar o meu fornecedor lá para receber a diferença e receber todos os prejuízos que dela foram originados a partir daí. Agora uma prática muito recorrente, quando a pessoa quer viajar, procura, pesquisa na internet e aí acaba encontrando promoções em sites de compra coletiva, por exemplo. E nesse caso, quando o produto ou o serviço não corresponde à propaganda ao que foi anunciado. Pois é, esse site de compra coletiva, o consumidor tem que ter muito cuidado e muito tato porque a compra coletiva não se opera da mesma forma que a compra normal. A compra coletiva, em regra, ela só passa a ser firme e valiosa a partir de um determinado número de pessoas que é o grupo, exatamente o grupo que tem que fechar. Então, se a compra foi coletiva, eu tenho dois responsáveis. Eu tenho o fornecedor do serviço, que é o hotel, o restaurante ou o que for, e tenho também o site, que me ofereceu um determinado serviço ou um determinado produto e acabou, eu acabei recebendo outro. Então, eu tenho mais um responsável aí para poder fazer face ao prejuízo que eu tive. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Paulo, pela sua participação conosco. A gente lembra que o Dr. Paulo Barradas está conosco sempre, todas as quartas-feiras, para falar de um tema sobre os seus direitos. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas aqui, o telefone é o 4006-9211, você já sabe. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Vamos falar agora de saúde. O Emopa convoca doadores para suprir a demanda neste mês de julho. Houve uma redução significativa de doações por causa dos jogos, da Copa e das férias. O gesto é mais que estender a mão, é estender o braço. Doar sangue salva vidas como a de Tomás. O jovem de 20 anos tem aplasia, caracterizada pela deficiência medular. Um dos principais sintomas é a anemia e ele precisa fazer o tratamento com constantes bolsas de sangue. Se eu não receber o sangue, eu fico muito fraco, meu coração fica acelerado e eu posso ter uma parada cardíaca a qualquer hora. Quantas bolsas de sangue você chega a tomar por causa do tratamento? Eu chego a tomar duas por semana, duas bolsas por aí. O Hemocentro do Estado do Pará atende diversas instituições de saúde e as demandas são diferentes. Os hospitais de maior porte, como o Filho Oiola, Santa Casa, Metropolitano, Instituto de Saúde da Mulher, eles solicitam o sangue para atender diversas demandas. E aí vai desde uma demanda mais emergente, para uma cirurgia, para atender um acidente, a um quadro clínico de um paciente que precisa de fazer uma transfusão, uma melhoria de uma anemia. Então, assim, é bem variada, mas o que a gente pode garantir é que todo minuto sempre tem alguém dependendo de uma transfusão de sangue para sobreviver. No mês de julho, o estoque do Hemopa diminui por causa das férias escolares, mas esse ano a situação se agravou desde o mês de junho por causa dos jogos da Copa do Mundo. O estoque do Hemocentro diminuiu cerca de 30%. Essa oferta, demanda, ela precisa ser equilibrada. E o Hemopa, através de serviços de captação, tem procurado motivar e promover esse tema da doação de sangue, fazendo com que as pessoas também tenham essa noção da responsabilidade. E essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada, assim, com toda a sociedade. Por quê? Porque esse trabalho é um trabalho voluntário. Então, como voluntário, esse estímulo precisa ser contínuo. Em dias normais, o Hemopa chega a receber cerca de 200 doações por dia. Hoje, a demanda varia de 150 a 180 doações. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 67 anos, com mais de 50 quilos. Sendo que, para os menores de idade, há necessidade da presença do responsável. É necessário também apresentar documentos de identificação emitido por órgão oficial. A partir do cadastro, você passa por uma avaliação, que a gente chama de avaliação triagem clínica, que é o momento que vai se identificar se você se enquadra dentro dos parâmetros que a portaria estabelece para ser um doador de sangue. Partindo daí, você realiza a sua doação, que é o gesto, realmente, de estender o braço. E, após essa doação, você já participa de um lanche, já para ir hidratando esse organismo. Marcos doou o sangue pela terceira vez, uma iniciativa que procura manter em prol do bem-estar de outras pessoas. Tranquilo, fiz minha parte. Acho que todos deveriam também contribuir, porque acho que está um pouco baixo. Estar aqui de sangue não é mau. Enderson já perdeu as contas de quantas vezes esteve aqui para doar sangue. Para ele, esse gesto representa também doar vida. Existem muitas pessoas por aqui que estão precisando dessa ação que eu estou fazendo aqui. É por isso que eu faço isso. Doadores como Enderson e Marcos justificam o sorriso estampado no rosto de Tomás. Sem os doadores, não tem como viver. Estão abertas as inscrições para o terceiro Congresso Brasileiro da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde, que acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto aqui em Belém. A expectativa é que estejam presentes cerca de 400 participantes. O evento é considerado um dos maiores do setor hospitalar do país e ocorrerá pela primeira vez na capital paraense. Ele deve reunir representantes dos estabelecimentos de saúde, profissionais e estudantes. Em Belém, capital paraense, o tempo será nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 32. Em Tailândia, também no Pará, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima é de 29. No município de Sinop, no Mato Grosso, o tempo será nublado. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima chega a 34. Amanhã, o Museu Histórico do Pará realiza, em Belém, um espetáculo para homenagear o maestro Valdemar Henrique. O show Valdemazônico contará com o cantor lírico Edelmiro Soares e o pianista Germano Morei, que selecionaram obras do compositor paraense após quatro meses de pesquisa. O espetáculo já foi apresentado na Igreja de Santo Alexandre e deverá realizar duas apresentações em Curitiba. O show será às sete horas da noite e a entrada é gratuita. A Universidade Federal do Pará, através do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, realiza pesquisas arqueológicas no Engenho Murutuku, na região metropolitana de Belém. Um trabalho que requer paciência e atenção. Aos poucos, a terra mexida vai dando espaço à história. Esse porcelanato, por exemplo, data do final do século XIX, mais precisamente, do ano de 1834. O lugar ainda é um mistério para os pesquisadores. Este é o Engenho do Murutuku. A primeira informação histórica que a gente tem aqui da área é de 1711, quando faz referência a uma capela que teria sido construída pelos padres carmelitas. E, depois disso, ele também foi morada do arquiteto Antônio Lande, que foi um arquiteto muito importante em Belém, com várias construções, inclusive fez algumas reformas naquela estrutura que é hoje a capela. E veio também a falecer aqui nesse local. E, após isso, também aqui foi um local onde teve um acabamento cabano, inclusive a área de onde eles saíram para poder fazer a invasão em Belém. As pesquisas aqui no Engenho do Murutuku acontecem há cerca de 20 anos. Um dos objetivos desta pesquisa é entender o que funcionava aqui nesse espaço. O outro é fazer o treinamento desses alunos. Dois objetivos de pesquisa aqui. O primeiro é tentar descobrir a parte da senzala do Engenho. Então, onde está sendo escavado essa área aqui, existe uma antiga construção, que a gente tem informação histórica, tanto documental como iconográfica. E a intenção da escavação arqueológica é identificar se esse espaço era um espaço que era usado como senzala, onde ficavam os escravos, tanto indígenas como africanos, que trabalhavam aqui na época do Engenho. E o segundo objetivo é o treinamento dos alunos, principalmente os alunos da Universidade Federal do Pará. A gente tem alunos de graduação e pós-graduação que estão sendo treinados em arqueologia histórica, que é a metodologia que a gente está utilizando aqui para investigar esse sítio. A pesquisa não se restringe à antropologia. Ela aborda diferentes áreas. Amanda é estudante do terceiro semestre de museologia e tem aprendido muito em campo. Estamos encontrando vários objetos e está dando certo o trabalho como um todo, porque nós encontramos uma lixeira, nós encontramos alguns resquícios de piso, de uma construção que nós ainda não sabemos qual. E aí é por meio desses achados que nós vamos saber e pesquisar sobre o que era, como aconteceu. Além do trabalho de escavação, essa equipe multidisciplinar realiza coletas de solo e, através dessa estação total, podem fazer o mapeamento da área em 3D. E a intenção é transformar esse espaço numa estação científica, aonde futuramente, não só hoje, mas mais adiante, os alunos possam ter um espaço de treinamento aqui em arqueologia e também estar envolvendo outros alunos com outros estudos a respeito de meio ambiente, a respeito de técnicas construtivas, museologia, conservação. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri